E a temperatura subiu e bem, Paula Nobre, às 8 horas da manhã, 8 e 3, 26 graus aqui na capital paulista. Olha, olha, hein, gente. 8 horas da manhã. E vamos a 35? Será que a gente vai bater essa? Acho que chega, hoje chega. É a meta de São Pedro, digamos assim. É a meta de São Pedro, é a meta de Paula Nobre também. Não, Paula. Vamos baixar essa meta, vamos baixar. É que a gente gosta de bater um recorde, mas a gente sabe que calor é prejudicial, a gente está sempre alertando aqui beber bastante água, né, nas horas mais quentes do dia. Evitar, viu, Colombo, aquele beat tênis à tarde, aquela corridinha, aquela corridinha, pessoal que gosta de correr, não é um dia bom, né, gente. Esperar um pouco mais, o sol baixar, durante a tarde é bom, a gente, é, será. Senão a corrida vai ter só ida, né? Vai ter só ida. Pra muitos é possível. É possível, exatamente, né, calor, a gente gosta na praia, né, a gente sabe, enfim, a umidade do ar fica baixa e vamos ver como é que fica hoje, né. Mais uma vez, bom dia a vocês, gente. Bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência, a gente está falando de calor, mas a gente já vai falar de chuva também, porque uma frente fria essa noite se aproximou do Rio Grande do Sul, muito costeira, passou muito rapidamente pelo Rio Grande do Sul, pelo extremo sul gaúcho, levou até 90 milímetros de chuva, gente, sobre áreas de alegrete, choveu bastante. A tendência de hoje é de risco para chuva forte também na metade sul do Rio Grande do Sul, nas áreas mais escuras do mapa, pra você que nos acompanha por imagens. Alegrete, mais uma vez, São Borde, Uruguaiana, pode chover forte de novo. Ainda faz calor no Rio Grande do Sul e ainda chove também em boa parte do estado, principalmente no sul gaúcho, assim como eu disse. No oeste de Santa Catarina, Paraná, estados aqui da região centro-oeste do Brasil e o oeste do estado de São Paulo, norte mineiro, tendência de pancadas de chuva rápidas e mais isoladas, aí sem grandes volumes. Tempo firme para hoje, ainda temos o sistema de alta pressão atmosférica impedindo a formação de nuvens de chuva sobre o sudeste. Boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, faixa leste de São Paulo, capital paulista, boa parte do estado de São Paulo, leste de Santa Catarina e Paraná, tempo firme para hoje, sol e muito calor. Diretamente para as temperaturas agora, gente, vamos dar uma olhadinha como é que elas ficam hoje. 35 graus hoje aqui na capital paulista e vamos até 35 no domingo. Rio de Janeiro, 37 hoje, 38 sábado, 39 no domingo, Brasília, 30, 30 e 31 até o domingo, calor, todo mundo passando calor aqui, só Brasília com temperatura mais amena e em Brasília pode chover hoje. E aí a gente já pula também para os alertas da Defesa Civil, tem alerta até a segunda-feira, entre hoje e segunda-feira, alerta da Defesa Civil. Conversei ali com o pessoal da Defesa Civil, o capitão Farina, que sempre passa as informações para a gente, São José do Rio Preto, Arassatuba com 39 graus até a segunda, Vale do Ribeira, Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Presidente Prudente, Marília, região ali norte, paulista também, atenção. 37 graus até a segunda-feira, mais um alerta da Defesa Civil nós temos aqui. Aí temperatura um pouco mais baixa, mas faz calor ainda. Entre hoje e segunda, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara, 36 graus. E aí trazendo para cá, região metropolitana de São Paulo, litoral norte também, 35 graus, vai dar praia esse fim de semana. Mais um alerta da Defesa Civil de temperatura alta, vai dar praia, mas cuidado, viu, atenção com o sol, nas horas mais quentes do dia. Baixada Santista, 34 graus. Vale do Paraíba, Itapeva, 33 graus até a segunda-feira. Essa onda de calor, como a gente tem conversado, vai até o próximo dia 20 de março, início da estação do outono. A gente vai começar o outono com muito calor, com temperaturas muito altas. Oitava onda de calor desde o mês de agosto, terceira onda de calor deste ano de 2024. E estamos aí, passando calor. Vamos ver se a gente bate 35 hoje. Vamos ver. Vamos acompanhar. Até mais, Paula. Obrigada, Paula. Tchau.